O CONCEP, o Conselho de Segurança Pública da parte alta da cidade, dará continuidade ao projeto Meio Ambiente, eu também faço parte dele. Nesta etapa, os carroceiros serão cadastrados no Conselho e receberão capacitação sobre o descarte correto de lixo, de entulho e outros materiais. Maria do Socorro Costa, presidente do CONCEP, fala da programação. Esse projeto é continuidade do projeto que foi elaborado juntamente com várias instituições, foi o Corpo de Bombeira, a Polícia Civil, escolas, o IEF, o Instituto. Então nós elaboramos esse projeto a partir dos problemas detectados nessa reunião. E hoje nós vamos fazer uma das ações que faz parte, que é o cadastro de todos os carroceiros. Depois do cadastro, nós vamos fazer uma capacitação, nós vamos identificar as carroças e fazer uma espécie de propaganda desses carroceiros para que as pessoas possam chamá-los para jogar os lixos fora no lugar adequado. E em parceria com a Prefeitura, estaremos também disponibilizando um local adequado para que eles possam jogar o lixo. Eles e também as pessoas que muitas vezes não são só os carroceiros que jogam lixo em qualquer lugar, mas as próprias pessoas do supermercado, que tem carrocinha, que tem carro, pegam seu lixo e jogam em qualquer lugar. Então essa ação de hoje é especificamente para isso. Então a partir de 17 horas, nós estaremos aqui no posto policial da parte alta e convidamos todos os carroceiros para fazer parte dessa ação, que será de grande importância para o nosso projeto e para a cidade como um todo.